Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Na tarde desta terça-feira, dia 19, ocorreram problemas técnicos em um transformador de energia na rua Mauá, causando a falta de luz em parte da cidade. A equipe da CE foi até o local e fez o reparo do equipamento.